Olá, meu nome é Andressa Amaral, eu sou médica veterinária e faço doutorado na área de Neutrologia de Cães e Gatos aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as proteínas. As proteínas são consideradas unidades estruturais da vida, ou seja, elas formam músculos, vísceras, todos os componentes que envolvem a constituição da vida. E não somente isso, precisamos ingerir as proteínas todos os dias e os nossos animais também para que possa vir, por exemplo, reconstituição de tecidos quando ocorre algum tipo de injúria ou até mesmo para renovação celular. Quando ocorre a ingestão das proteínas, elas são metabolizadas e digeridas até pequenas partículas que são chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são utilizados tanto para o metabolismo intermediário e também para a constituição dos tecidos. Eles ficam armazenados nos músculos, por exemplo, para poderem ser reutilizados caso seja necessário. E qual é a função dessas proteínas e, consequentemente, dos aminoácidos? Então, por exemplo, os aminoácidos que são oriundos das diferentes proteínas, eles atuam no metabolismo intermediário, como eu já falei. Por exemplo, a arginina. Ela entra no ciclo da ornitina para ajudar a converter a amônia em uréia ou até mesmo a taurina, que é oriunda da conjugação da metionina e cistina nos cães, mas não acontece o mesmo nos gatos. Ela é utilizada para a contratilidade cardíaca. Então, os animais precisam ingerir essas proteínas para manter as suas funções vitais. O gato, diferentemente do cão, ele precisa receber essas proteínas todos os dias. Não é possível que ele seja vegetariano ou vegano, porque ele tem um metabolismo diferente dos cães e até mesmo dos seres humanos que são oriundos, por exemplo. Os gatos, eles utilizam bastante proteína nas suas funções vitais, mais do que outros animais. Então, eles não têm um mecanismo de poupar o uso dessas proteínas e os aminoácidos, por consequência. Eles fazem o que nós chamamos de gliconeogênese o tempo todo. Então, eles precisam receber as proteínas para dar conta das suas necessidades vitais. Além disso, os nossos animais, eles precisam, por exemplo, ingerir vitamina D, a forma pronta da vitamina D. Nós sabemos que existe vitamina D, por exemplo, nos vegetais, na forma de ergocalciferol. Só que esse ergocalciferol precisa ser convertido na vitamina D3, que pode ser metabolizado se tornar ativa. Os nossos animais, eles precisam receber a vitamina D pronta. Então, eles precisam receber de algum lugar onde ela já foi sintetizada, que seriam os tecidos animais. Por isso, eles precisam ingerir proteínas animais, vísceras e músculos para conseguirem receber esses nutrientes. Além disso, nessas vísceras estão presentes também outros elementos que são necessários todos os dias, como, por exemplo, o ácido aracidônico, que é um ácido grafo. Porque os nossos gatos, eles não conseguem fazer a conversão do ácido linoleico para o ácido aracidônico. Precisam receber esse pronto. Nos alimentos comerciais, as proteínas, elas estão incluídas. E vocês podem encontrá-las sob a denominação de farinha de vísceras, proteína isolada, farinha de salmão. Esses nomes, eles fazem referência ao ingrediente oriundo das vísceras dos animais, que contém proteínas e aminoácidos. E que, inclusive, tem uma ótima constituição de proteína e uma ótima constituição aminoacídica. Alguns outros alimentos que são coadjuvantes, por exemplo, que são destinados ao tratamento de alguma doença, eles podem incluir proteínas de origem vegetal. Porque essas proteínas de origem vegetal têm um perfil aminoacídico diferente, que pode atender algumas necessidades no paciente doente, diferentemente da proteína de origem animal. Como, por exemplo, um alimento da linha de nutrição clínica da Premier Pet, que é o alimento para pacientes com influência renal crônica. Ele leva à inclusão, entre outros ingredientes, de proteína de origem vegetal. Em algumas situações, nós podemos aumentar o consumo de proteínas ou reduzir o consumo de proteína. Uma situação onde ocorreria o aumento seria naqueles pacientes que tendem a perder musculatura, por exemplo, como no caso de pacientes sarcopênicos, que têm a perda de musculatura em decorrência da idade. Mas também, principalmente, naqueles pacientes em processo de catexia, que é onde ocorre a perda de musculatura de forma intensa, frente a uma doença. Os alimentos para a obesidade, eles têm uma inclusão maior de proteínas. E os alimentos para diabetes também têm essa alta inclusão de proteínas para facilitar na recuperação da musculatura, porque esses animais perdem, e também para facilitar o controle da curva glicêmica deles. Uma situação onde nós podemos fazer a redução do consumo de proteínas seria no caso de um paciente que tem doença renal crônica. Esses pacientes, eles acabam concentrando, acumulando metabólicos nitrogenados, que são os alimentos das proteínas. Por isso, nós podemos fazer a redução para que ele consiga manter quantidades adequadas desses metabólicos do seu organismo sem causar malefício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com outros colegas veterinários para que eles também possam conhecer essas dicas. Curta e se inscreva no canal da Premier Pet e qualquer dúvida deixe nos comentários. Tchau. 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 Tchau.